Hoje a noite partirei Adeus ingrata, adeus ingrata, adeus ingrata Não é preciso nem me escrever Amanhã estarei longe daqui Outras garotas irei conhecer Um novo sol a criar pra mim Não quero nem lembrar de você Adeus ingrata, adeus ingrata Adeus ingrata, não é preciso nem me escrever Adeus ingrata, adeus ingrata Adeus ingrata, adeus ingrata, não é preciso nem me escrever Amanhã estarei longe daqui Outras garotas irei conhecer Um novo sol a criar pra mim Não quero nem lembrar de você Adeus ingrata, adeus ingrata, adeus ingrata Adeus ingrata, não é preciso nem me escrever Adeus ingrata, adeus ingrata Adeus ingrata, adeus ingrata Adeus ingrata, adeus ingrata, adeus ingrata Adeus ingrata, adeus ingrata, adeus ingrata Adeus ingrata, adeus ingrata, adeus ingrata